Música UNFPA preocupa o Facilidade de Saúde, nebedura antena e se oferece laia manutenção do seu governo. Diretor Regional Ásia-Pacífico, Fundo População Nações Unidas, Bajon Anderson, mas que o UNFPA apoia no fato do governo timor-leste com a Facilidade de Saúde. Mas há problema de manutenção no centro de saúde de Sira, sem preocupação. Tanto a Facilidade de Sira, não há, e o UNFPA facilita o município todo. Agora há problema de manutenção. Mas há outro aspecto. O problema é que o Ministério tem que fazer. O governo tem que fazer. A manutenção é que o governo tem que fazer. Agora o governo tem que mobilizar recursos domésticos. O governo tem que mobilizar recursos domésticos. Recursos domésticos, se o governo tem que manter. Agora, depois, tem que assegurarmos, como dito a Sira, precisa do serviço. Tem que ser disponível na FATIN. Isso estabelece, mas a continuação, o governo tem que ralar o serviço, nem parte. E, incluindo a saúde materna. A formadora Alcinha Rodrigues Caldeira, o Ministério do Saúde, aumenta recursos humanos no centro de saúde em Tauru, em Tauru, em Tauru, no município. Durante, o pessoal do Saúde é o suficiente para o serviço roto no centro de saúde. O governo tem que fazer. Respectivo de saúde, o lobo tem que fazer. Ministro Saudita Odete Maria Freitas Belho-Atetê. o Ministério do Saúde que atinam e ganham orçamento para manutenção, também o serviço roto descentraliza para o município, ou não é manutenção se sai problema, também a coordenação DIAC entre o Ministério e o município de Sirã. Então, hoje, tem a comunicação, então, como se dá rumo e merona, cada dia carretta lá, mina lá, então, então, aqui, ele, a ameaça do um bar, amissador, amissador, tudo, então, ele tem que ir lá, e aí, quando ele é comunicação, um dia, então, os problemas, quando ele é o sangue, problemas, quando ele é comunicação, ele tem que ir, e isso está mais sensacional, descentraliza, então, então, por responsabilidade, vai a autoridade local, para o município de Sirã, e o Ministério do Saúde, o Harem. O Harem, quando ele é o labelo, pronto, está na fatia. Fundo População Nações Unidas, facilita a ONU pessoal saúde a Tosida Resin, ter formação programa Kemambei, não estabelece a ONU, centro Kemambei e o município de Sirã, ter plano UNFPA, se estabelece a TAN, centro Kemambei, Tolo Nulo Resin e a território nacional. Lamberto da Silva, GMN.